Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo o que você assiste, certo? Nessa nova série, minha intenção é ajudar os novos fãs a entenderem o que estão assistindo. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Em 1977, a soviética Natália Shapochnikova fez uma complexa transição da barra baixa para a barra alta, uma oitava com orçamento de costas para a barra alta, Shapochnikova. Desde então, outras ginastas têm desenvolvido variações desse elemento. Vamos ver os quatro grupos dessa família. Oitava para a Shapochnikova. Oitava para a Shapochnikova com meia volta. Giro de sola para a Shapochnikova. Giro de sola para a Shapochnikova com meia volta. Giro de sola para a Shapochnikova com pirueta. Stauder para a Shapochnikova com meia volta. Stauder para a Shapochnikova com meia volta. Música Embar para a Shapochnikova. Embar para Shapochnikova com meia volta Você pode gostar de assistir também Obrigado por assistir, se inscreva no meu canal e dê um like abaixo